Fala aí galera, Wesley aqui mais uma vez trazendo Legends of Motion Dessa vez aí vou passar a localização de todos os patos que temos aqui em Vem Me Procurar Que é o evento do Patinho do BDX E aí vou passar a localização de todos aqui dos 7 pistas, então vamos lá E também vou explicar como funciona o Não Ajuda em Nada, é bem simples Então, bom, sem muitas enrolações, vamos lá Bom, a primeira aqui, a pista 1, o Patinho também vai ser um grande herói inigualável troca de classe Então, já passei aqui a localização, mas novamente você vai estar por aqui na parte da classe Ele vai estar, se não me engano, aqui em cima ou aqui embaixo, mas ele vai estar nessa tela aqui É a primeira localização, certo? Vamos lá, vamos voltar para o Patinho, pista 2 Bom, pista 2 é Quack Quack, que grande peixe cabeçudo, vou perder a minha hegemonia aquática Bom, a gente vem aqui na parte do clã, está aqui no peixe cabeçudo Olha só, o símbolo do Patinho, beleza, coletamos, né? É bom que vem as lâminas do Patinho, que vão servir para o outro evento lá A outra parte do evento que eu vou explicar para vocês, tá? E essa aqui foi a pista 2 Eis, a arena, eu sinto uma enorme pressão E essa é a pista 3, e está aqui, ó Na parte da arena, olha só Clicou ali nas espadinhas, né? Está aqui em cima, olha só, legal Clicou, recebeu, show, tá? E essa aqui é a pista 3 Vamos lá para a pista 4 Bom, pista 4, há milhares de cavernas e minas O Patinho também vai ver Então vamos lá Fechou aqui, fechou de novo Ele está aqui, ó, na parte da mina, né? Olha só, aqui do lado do botão de automático Clicou, aí, esse foi a quarta pista Voltando para lá, vamos lá Quinta, passou um pato por baixo da ponte que fica perto do lar Tá? Então bem simples, fechou aqui Olha ele aqui, ao lado da residência de seguidores, né? Na chavezinha ali, na pontezinha Beleza Essa era a pista 5 Vamos para a pista 6 Está muito quente O Patinho está quase desidratado, né? Então ele está aqui, ó Na caverna flamejante Beleza? Bem simples, né? Na parte do clã Show Essa é a pista 6 E a última, a pista 7 Finalmente encontrou seus companheiros Vamos lutar juntos Então ele está na parte de petzinho Então ele está aqui embaixo, olha só Bem legal Coletamos Show Esse foi a localização aí Dos 7 Patinhos Dentro do jogo E por ter completado Eu ganho aqui Mais 20, né? E aí vem a corda infinita Também vem o martelo divino E também vem Mais mil diamantes, né? E aí Vamos para a parte do Não ajuda nada, né? Que é a outra parte do Evento aí Que só liberou pela metade Bom, galera É bem simples Vocês tem que achar O item principal Aqui no piso atual Você seleciona qual que você quer Desses itens aqui todos Então você escolhe Qual fica melhor Para vocês, tá? Então aí que fica a critério de vocês mesmo E aí Clicou, ó Vou selecionar esse aqui Eu quero este Eu tenho que clicar apenas isso, ó Eu clico na concha Se eu tiro o item Eu progrido Eu progrido Olha só Nem sei se essa palavra existe Você passa para a próxima É bem simples, ó Cliquei Opa, achei Aí automaticamente Já libera os outros É importante que vocês consigam Coletar logo de primeira Porque vocês economizam Esse item aqui, né? Essa lâmina de patinho, tá? Ó Aí não tive que gastar mais E é bom Porque quando a gente subir Um pouquinho mais, ó Aumentou a quantidade de conchas Que tem aqui, né? Então vambora Vamos ver se aqui Já mudou o item, ó Se eu achar que eu ganhei O suficiente aqui Vou lá e eu troco Para uma outra coisa que eu queira Dá para trocar a qualquer momento, tá? Legal que tem os outros itens também E, ó Por ter feito 10 Beleza Ganho mais 2 aí 2 lâminas Ó Achei o que eu queria Veio todos os outros brindes Beleza Próximo piso, né? Aqui nós temos Ó Mostra a probabilidade, né? De quantidade que vem os itens Então é 20% Para vir o item principal O seu item mesmo, né? Vamos lá Já veio uma coisa semelhante aqui Eu já tinha visto É um acessório para as costas, né? Do patinho do evento Bem legal Após o início da batalha Duas formas Pô, legal Interessante isso aqui Bom Para o vídeo não ficar muito longo, tá? Porque eu só vou ficar fazendo isso aqui E subindo de nível É esse A parte 2 que faltou, tá? E aí Para não ficar de fora, né? Já que eu sempre trago aqui para vocês A máquina de cogumelo da sorte Dessa semana, né? Lembrando, galera Acumula os pontos E eu recomendo muito que vocês façam isso E utilizem quando vier Um item Que vocês precisam muito, né? A montaria Exclusiva Acumulem As missõezinhas aqui Você Fez a moeda Quer dizer Fez as missões Ganhou as moedas Ele acumula para a semana seguinte E por aí vai Olha só Eu tenho 520 Vou esperar vir Uma montaria que seja Apropriada para a minha classe Uma coisa interessante, né? Essa aqui não é Não vale a pena eu pegar Então Eu vou guardar Vou só fazer as missões E aí é essa aqui, né? O moto De autoajuda Certo? Então, galera Esse é o vídeo Link dele na descrição Do jogo Para vocês jogarem Inclusive Eu já mostrei Eu trouxe aqui um vídeo, né? Ensinando vocês a fazerem macro Para poder automatizar Tipo Por exemplo Vocês podem deixar a coleta aqui Dos negócios automática A plantação Vocês podem deixar automática A parte de coleta aqui Das missões Pode também deixar automática Tudo isso Vocês conseguem fazer com o macro Jogando pelo computador No emulador BlueStacks, né? Eu trouxe um vídeo explicando Ensinando direitinho Como vocês fazem Para poder baixar E também para vocês Configurarem o macro É uma coisa bem simples Cara Bem tranquilão Assistam lá o vídeo Eu vou deixar o link dele Na descrição Para vocês aí Conferirem Tá certo? Então Muito obrigado para você Que acompanha o vídeo até o final Valeu mesmo E Se inscrevam aí, galera No canal Eu sempre estou trazendo Jogos novos De celulares, tá? Atualizações Códigos desses jogos E também alguns jogos de PC E o like de vocês Ajuda muito Então não saia desse vídeo aqui Sem deixar o seu like Vou ficando por aqui Um abraço a todos E Fui